E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão cortando o estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando o sabiá cantando no cheque de bar Por nossa senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas Aos domingos dia, passear de canoa, nas lindas lagoas e águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida, pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando, o inhambu piando no escurecer A lua prateada, clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Obrigado.